O que é o FATV? O que é o FATV? O que é o FATV? 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 Está tudo aberto aí. Você está no ponto de olho para assistir um joguinho do Campeonato Paulista? Tranquilo. Aqui era tudo melhorado. Essa parte aqui verde é por um jeito que vive? Tudo, tudo. Tem amor. É aqui, né? É o estado principal da cidade aqui. Milton viu muitos jogos aqui, né? Muitos. Vila das Palmeiras. Que era muito mais legal, né? Que Guarulhos, né? Aqui no estado do Flamengo? Teria que voltar a se chamar Vila das Palmeiras. Ah, sim. Está tudo genial, cara. Pelo que não tem identificação nenhuma. Não tem uma plaquinha. ...Santos. Em campo, Guarulhos, que vem com... Um, Matheus Lopes. Dois, Eduardo Blanco. Três, Jason. Quatro, Rodrigo Costa. Cinco, Luciano Carvalho. Seis, Eduardinho. Sete, David Santos. Oito, Enzo. Nove, Eduardo Oliveira. Dez, Custódio. Onze, Bruno Eduardo. Pécnico, Professor João Mota. Em campo, Presidente Prudente, que vem com um... João Vitor. João Vitor. Dois, Kaique. Três, Ian. Quatro, Alex. Cinco, Igor. Seis, Marcos. Sete, Vinícius. Oito, Yuri. Dez. Perdão, nove. Dadá. Dez, Paulo. Onze, Eto. Pécnico. Horácio Luiz de Castro. Show Pirotec. Show Pirotec. Que, dentro de instantes, enfrenta Guarulhos. Olha aí, pênalti pro Guarulhos. Logo do comecinho do jogo. O jogo já começou movimentado. Tá aí, um a zero. AD Guarulhos. Começou do bem, já. O time da casa. Não faz o time, filho. Não. É algum lugar. É. Fiquei esperando. Vai explorar. Vai com a minha cabeça. Ai, meu time vai ser zero a zero. Tá vendo? Olha, meu. Eu fiquei naquela fracinha, velho, da rotina de área. Tem ali. Ali. Passou o ônibus, eu posso passar com o coelho, hein? Cara, ele já passa aqui a pousar na praça ali. E a pousada de espira ali. É, ele passa muito fácil. Vou jogar a espira de espiração. A pista ali, ó. É muito rápido. Agora você vai ficar muito forte. Jiménie плохém. É muito rápido. É muito rápido. Que pega mais quem fica aqui. Ele estávando. Oda! Ela você vem com a bolha, não vamos passar. Vai com os meus pecados. É muito rápido, não vamos passar. Vai com Deus. E logo é que não é só. Foi um exame. Foi mais difícil o primeiro r Foi for só que 11 três árbitros Pô, ele deu um socão na cara O juiz não fez nada Bom, começando o segundo tempo Ainda 1x0 pro AD Jogo fraco Só teve o pênalti mesmo No primeiro ataque teve o pênalti E depois mais nada Então é um joguinho bem chato mesmo Esperamos que melhore no segundo tempo Mas você é camisa bem, então você é meu amigo Vem cá, vou tirar uma foto Eu lembro bem dos dois jogos E teve aquele jogo, o América 45, o América a 0 Quando o Guilherme fez um gol com alguns segundos Deu a saída e ele mandou pro gol Piranji Bom, fim de jogo 2x0 de Guarulhos Acho que tá encaminhado Próximo jogo do Prudentão, semana que vem Certo? Pega o vencedor de Itapira Esse aqui de Jaú E ficaremos na torcida aí pelo AD Quem sabe não teremos a final da segundona aqui perto Do Sub-20 na segundona Vamos agora inspirar o maior avião do mundo Ah, já vai até que esperar Daqui a pouquinho 6h15 para subir o maior avião do mundo Aqui a gente vai filmar Vamos ver Tchau Tchau